Macarrão à carbonara Em uma frigideira, frite o bacon em cubinhos Quando fica dourado, acrescenta o alho triturado e mistura Quando fritar, reserva Depois, em outro recipiente, adicione os ovos e bata Tempere com noz moscada e pimenta do reino E coloque sal se necessário Depois adicione o queijo parmesão ralado e mistura Coloque o macarrão cozido quente nessa mistura e mistura bem Adicione o bacon e mistura mais E aí é só servir Então se você gostou, clique no gostei e se inscreva no canal Um beijo e até a próxima!